A Câmara Municipal de Marabá tomou a decisão Uma comissão parlamentar de inquérito será instaurada para investigar a quebra de decoro parlamentar da vereadora Ismael Caqueiroz Após denúncia publicada em um blog na internet dando conta da utilização indevida do carro cedido pela Câmara segundo a atual presidente, não se poderia deixar de tomar essa atitude Cabe a uma comissão da casa fazer as investigações apurar os fatos e a partir daí a Câmara através desta comissão estará trabalhando, fazendo essa investigação A reunião aconteceu a portas fechadas na tarde de ontem e contou com a presença de todos os vereadores Segundo Júlia Rosa, a vereadora Ismael Caqueiroz apresentou preliminarmente a sua versão para a utilização do veículo que pela denúncia e relatório do Denatran passou por vários estados, cometeu inúmeras infrações enquanto a vereadora estava nas sessões Os vereadores têm que entender que a classe política ela precisa trabalhar com seriedade, com ética, com transparência é isso que a população quer de nós Ontem nessa mesma reunião nós aproveitamos para orientar os vereadores mais uma vez quanto a utilização desses veículos Encerrando o mandato de dois anos à frente desta casa parlamentar a presidente lamentou o ocorrido Ela acredita que a quebra de decoro da vereadora seja um fato isolado Eu não acredito, até o momento não chegou ao nosso conhecimento a mal utilização por parte de outros membros dessa casa Do momento em que chegar o procedimento será o mesmo Tenho certeza na condução de quem estiver na presidência que tem que zelar pela imagem desse poder A CPI que irá investigar o caso foi nomeada na sessão de hoje e composta pelos vereadores Toinha, Leodato Marques e Iris Mar Sampaio E aí Obrigado.